Olá, os integrantes da nossa equipe são Anderson Fortuna, Felipe Joukowski, Jonas Dallagnelo e Marcos Kilkam e o tema abordado é Fundição Centrífica. Histórico. Inicialmente o processo de centrifugação foi empregado para a produção de canos. Sua primeira utilização industrial foi em 1848, em Baltimore, para a produção de tubos de ferro fundido. O processo de fundição centrífica consiste em vazar metal líquido em um molde de movimento rotativo, de modo que uma força centrífica origine uma pressão além da gravidade, a qual força o metal líquido de encontro às paredes do molde aonde solidifica. Classificação. A fundição centrífuga pode ser dividida em dois grupos, conforme a posição do eixo, na vertical e horizontal. Centrífuga vertical. Processo utilizado para produzir peças que não são simétricas ou cilíndricas. Centrífuga horizontal. Utilizado para produzir peças que possuem um eixo de revolução horizontal. Parâmetros analisados. Alguns parâmetros que devem ser analisados para a efetuação deste processo são temperatura de processamento, derramamento do metal, velocidade de rotação da moldação, solidificação e materiais utilizados. Tipos de moldes. Existem dois tipos de moldes. Os metálicos e os não metálicos. Os metálicos são aço, ferro fundido e cobre. Os não metálicos, grafite, areia e borracha. Aplicações nas indústrias. Petróleo, gás natural, têxtil, mineração e automobilística. Características do processo. Solidificação e contração serão de forma rápida e homogênea, de fora para dentro. Excelentes propriedades mecânicas. Menor sobre metal para usinagem. Menor a perda de material. Variedade de ligas metálicas. Bom acabamento superficial. Alta taxa de produção. Então, isso foi um pouco sobre fundição centrífuga. Obrigado.